Oi galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí no caso Descobrimos o que causou o fogo no GTR, vai ser mais um react aí do vídeo do canal do Renato Garcia Eu espero que vocês gostem bastante, a gente está reagindo todos os vídeos né, quanto do GTR, da Porsche dele que ele comprou recentemente em dezembro A gente vai reagir todos os vídeos até chegar aos atuais que ele está postando hoje em dia Eu espero que vocês gostem bastante, deixa o seu like no vídeo que é muito importante tá, meta de 50 likes Como todos vocês estão assistindo, senta a dedo do like que é muito importante mesmo E bora começar o nosso react sem rolação Vídeo já está aberto aqui no computador, bora dar o play E o Renato Garcia ficou vários e vários dias em claro, procurando saber o que aconteceu com o GTR Qual foi o motivo, deve ser top, deve ser top, vamos ver Vamos saber o motivo né Ele não sabia de onde tinha começado o incêndio, não sabia porque tinha começado o incêndio Então ele levou o seu GTR para uma grande oficina Nessa oficina o pessoal começou a procurar e procurar o que será que aconteceu com o GTR do Renato Garcia Desmontaram tudo Por onde começou esse fogo, da onde saiu todo este incêndio E nesse vídeo eles vão falar o porquê, qual foi a causa, o que aconteceu com o GTR Então se você quiser saber o que eles acharam, fique nesse vídeo até o final porque foi surpreendente Vamos ver, vamos ver, deve ser, vamos saber o motivo Acho que vai falar Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, beleza É rapaziada, e agora chegou o momento realmente da perícia Bom rapaziada, antes de mais nada, acompanhem aí a desmontagem do para-choque traseiro Para a gente conseguir fazer o diagnóstico melhor Bonito Bom rapaziada, então é o seguinte O que eu posso adiantar para vocês até o Renato chegar aqui Já já o Renato está aqui, já avisei ele que a gente já desmontou o processo da maior parte do carro aqui Então ele já está chegando aqui Para dar continuidade aqui no vídeo Mas antes de mais nada, eu quero vir aqui mostrar para vocês Alguns intuitos, alguns vestígios que a gente encontrou, né Gustavo Alguns vestígios já que a gente já tem aqui Desmontamos ali, vocês acompanharam aí, né, saiu toda a parte do para-choque Mas eu vou reforçar novamente, Hugo, abre o capô aqui Porque ainda eu vi pessoas, eu vi comentários lá no vídeo do Renato Até no meu canal, às vezes veio questionando sobre o motor Então galera, antes de mais nada, eu volto a repetir aqui O motor está inteiro, está intacto Mas fala aí Gustavo, o fogo não chegou até aqui na frente Graças a Deus o incêndio não foi daqui, não veio pelo painel Mais uma vez eu reforço para vocês aqui, ó O carro está todo desmontado ainda, né, porque a gente está... Está inteiro, 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 inteiro É, olha bem aqui o parque de painel, não chegou o fogo até aqui Então mais uma vez eu reforço E lembrando aqui galera, que eu estou aguardando o Renato chegar aqui Mas eu já vou adiantar aqui, já já ele vai, a gente vai bater um lero junto Mas a gente vai ter que desmontar mais coisas ainda Que não vai conseguir mostrar nesse vídeo agora A gente vai ter que desmontar mais coisas para chegar ali Para ver, né No ponto crítico, né, verificar mais coisas Mas hoje sim, sai uma resposta Da onde foi o fogo Então a perícia vai ser feita já Então antes de mais nada, eu quero mostrar aqui para vocês A parte da traseira que foi toda desmontada aqui, ó Então já já vocês vão entender tudo que está rolando Olha que bizarro galera, sem farol, sem praxoca, sem nada Nem dá para, tipo, ter uma noção que é o GTR, né Tipo, você sabe que é um carro bem largo assim em si, né Queimou praticamente nada, né Coisa, mas talvez vocês não tenham acompanhado Vou mostrar aqui para vocês de novo A parte do para-choque traseiro aqui, galera Está intacta Vocês acompanharam a desmontagem toda do para-choque aí O que realmente queimou são plásticos, tá Aqui, esses plásticos aqui Não, não, não afetou nada tudo que está aqui Esse banco aqui também não fez nada Tá, galera, então só para reforçar aí E galera, quero que o Renato venha aqui agora Para a gente já concluir esse detalhe do carro Mas quero mostrar mais uma vez aqui para vocês O que queimou, para vocês verem que realmente foi pouca coisa Bom, galera, mais uma vez eu volto Enquanto o Renato não chega aqui, eu volto a mostrar para vocês O que realmente estragou do GTR Que é tudo esse plástico, ó Essa parte de carpete Está cheio de extintor, desses acabamentos, né, galera Que não estragou mais Sim, esse aqui é o carpete da traseira do carro Ó, uma coisa interessante, galera, ó Isso aqui é uma coisa que o Renato não mostrou E agora eu vou focar mais nessa perícia agora Galera, eu quero mostrar para vocês Que é a perícia mais certa que a gente teve aqui Esse aqui, galera, é o carpete do porta-malas Certo? Então, galera, a pergunta é a seguinte Se esse aqui é o carpete do porta-malas Está inteiro? Vocês estão vendo aqui, ó? Aí aqui é o fogo Olha aí aqui, rapaziada Vocês estão vendo que esse que vem aqui Eu filmo aqui de perto aqui, ó Esse formato aqui, ó É o formato do search tank Vocês estão vendo isso aqui? Pois é Como que o fogo começou daqui de dentro Se o carpete está intacto? Agora ele vai pegar o fogo lá E vocês vão ver o que acontece O pior que é, né, onde está o search tank Ele está inteiro, inteiro, inteiro Tipo, não tem nem fogo nessa parte do acabamento Quando se, aparentemente, tem um fogo aqui dentro Esse é o carpete do porta-malas Aqui vocês vão entender Por que que o fogo veio de baixo Não foi daqui de cima Bom, galera, então está o pergunto esquerdo ali, ó Caralho, pega fogo rápido Só tem que acender, né? Aí, rapaziada Ele fica todo, tipo, literalmente igual uma espuma, né? Tudo marcado Então assim, ó Vamos virar de novo aqui Olha se tem algum lugar queimado aqui, ó Tem nada E olha quando queima o que acontece Fica tudo, ó E além de não apagar Fica tudo com uma marca Parecendo, tipo, literalmente uma espuma, né? Uma esponja, alguma coisa assim Aqui, ó Aonde sobe o chicote do módulo Tá vendo aqui, ó Nem aqui chegou a pegar Que é onde subiu o fogo pela lateral Pegou quase nada aqui, ó Pega coisa, velho E aqui é onde é o que a gente tem Bom, galera, então Finalmente Vocês entenderam aí o fato da perícia do carpete E as peças que queimaram foram todas as laterais ali Por onde o fogo subiu Então É o banco que vocês já tinham visto Essa carpete central É os bancos que vão Da onde é o assento em cima Agora vamos esperar o senhor Renato Garcia chegar aqui Pra nós dar o aval final Mas aqui já está bem contado pra vocês O ruim é que é bastante peça, assim Tipo, o que queimou em si, né? Tipo, são vários acabamentinhos bem pequenininhos Mas, querendo ou não Juntando tudo, dá bastante peça, né? Vocês aí, o que aconteceu? Então bora esperar o Renato E é isso aí Algumas horas depois Então, a gente vai fazer o que? A gente vai levantar agora o carro no elevador Como o combustível ali Tá próximo do fogo ali O tanque A gente vai desmontar toda essa parte do câmbio traseiro O VDC, o agregado inteiro no chão Que é tudo a parte do carro Pra gente verificar o tanque de combustível, né, mano? É Então, mano Ainda vai desmontar muito mais ele A gente tá fazendo algo assim Mais por cima mesmo Mas os meninos agora Vai levantar o carro Vai subir Vai arrancar o câmbio Mano, você vai dar mais trampa Se precisar, vai tirar o tanque Mas a gente acha que, pelo que a gente viu Não pegou o tanque Tomara E vamos deixar chegar o câmbio É um trabalho demorado, né, galera? Não tem mais o que fazer Pode ser que surja uma nova especulação Do que pode ser o fogo Mas a gente acredita que foi isso Como não era eu que tava no carro E apertaram o botão do fogo, mano E o botão do fogo é uma parada muito empolgante Infelizmente É uma parada muito empolgante, mano Ali você tá apertando E você quer ver fogo Você quer ouvir fogo, né? Que você não vê Você quer ver a galera aí É, você quer ver a galera Você quer ver a galera A mil É uma loucura, tá ligado? E aí você, mano Fica apertando Não era eu, então por isso É... Não era eu, tá ligado? Que nem eu falei, mano Eu andei com esse carro, mano Quase mil km no final de semana E nada aconteceu Só que, mano Não vamos tentar achar culpados É... Se a gente olhar pro lado bom Se esse carro tivesse pegado fogo na rua Nossa, não apagava Não apagava mesmo Não apagava mesmo Pior que isso é verdade Se pegar fogo no meio da rua Não ia ter extintor pra apagar Ali a sorte tava na Speedway lá E tinha os extintor dos carros, né? Tipo, da... Da segurança em si Dos bombeiros de lá do local, né? Teria PT Os danos Por ser um incêndio Foram mínimos Foram só plásticos Se fosse Ó, isso aqui, ó Tá vendo? Nossa, pegou fogo isso aqui, galera Ó Você arranca isso aqui, ó E troca É suporte, para-choque A gente troca Graças a Deus Não pegou na lataria O fogo também não entrou Tudo lá pra dentro E não pegou no painel, né, mano? Já fiz um vídeo mostrando Tudo o carro aqui por dentro Painel intacto Graças a Deus Só trocar aí Colocar bancos, traseiros novos Som, tudo de novo Enfim Vai gastar uma grana Mas Fazer o que, né, rapaziada? Acho que é isso De primeira essa Ó, o que a gente conseguiu Identificar desmontando aqui Essas peças Exatamente A gente tem certeza absoluta Que o fogo veio de baixo Isso aí É certeza Só que a gente Não tem a 100% Porque sabe Porque não é que a pergida Porque o fogo vem de lá Vem de dois lugares E daqui Vem de dois lugares Então Exatamente Ele veio do chicote Que fica perto do escapamento E tem acesso pra dentro E veio da lateral Que fica perto do escapamento Vocês podem ver aqui embaixo Os dois cantos, né? Tá vendo, ó Ó esses plásticos queimados, ó Tá vendo, ó Esse plástico aqui, ó Que vocês estão vendo Queimado Ó lá, ó Enfim Vocês podem ver que aqui em cima Não pegou fogo, ó A sapatica não pegou fogo O fogo, o fogo subiu ali, ó Que interessante É que subiu nesse canto E subiu lá no outro canto Que é onde fica o módulo Da transmissão, né? Que não pegou nessa caixa aqui, ó Ele passou por trás da caixa O fogo Então foi ali, ó É Ele começou daqui e subiu Enfim, Eric Muito obrigado Só daqui uns meses mesmo Pra esse carro ficar Aqui tá fácil É, serviço rápido Não é demorado A gente só tem que achar Todas as peças certinhas Ver se o rapaz de São Paulo Lá consegue tudo O cara vai ter Se Deus quiser Lá, né? Encontrou o rei do GTR O cara disse que tem todas as peças Ele falou que tem Eu quero ver se vai dar tempo De eu fazer uma visita pra ele Lá na oficina dele Ver se a oficina dele É cheia de GTR Igual ele falou mesmo Rei de GTR, hein, moleque? E aí A gente vai lá e negocia Negocia as peças Aí já compra tudo Então é isso, rapaziada Essa foi a perícia do GTR Eu quero que vocês comentem O que vocês acham Que pode ser também Às vezes, né, mano A gente gosta de escutar Outras opiniões Ah, Renato Pode ter sido ali Mas aparentemente É isso, rapaziada O fogo Com esse carro Debaixo Maçaricado Ficado vermelho Lava mesmo E aí veio derretendo Chicote Deu curto Veio subindo o fogo E aconteceu isso O mais caro daqui Vai ser o módulo de câmbio Que eu tinha capaz De trocar aí o chicote Do câmbio Isso é bem foda Os plásticos É até fácil achar Se for ver Mas o módulo não Ninguém tira o módulo, né É, o chicote Então tomara que ele tenha lá Tomara também Vamos ver Vamos aí acompanhar Na sala GTR queimadinho De volta à vida Tamo junto Vai a nós E foda Mas então é isso, né, galera Espero que vocês tenham gostado Do react No caso, então Deu pra ver ali no vídeo Que o fogo literalmente Começou em dois cantos Na parte esquerda Ali do porta-mala Na parte superior E na parte inferior Do lado direito ali Que fica perto Praticamente da lanterna Ali que subiu literalmente O fogo Que tem uns cabos Que sobem por ali E lá perto também Do módulo do câmbio, né Então tipo Eles tão vendo certinho O porquê que sobe De dois lugares Ao mesmo tempo, né E o fogo literalmente Não começou Dentro do porta-malas em si E começou debaixo E o que que tem embaixo Apenas Só apenas os chicotes E o escapamento Então no caso Por isso que eles falaram Que o mais provável É pelo fato Deve ter tipo Dado Esquentado o escapamento E tipo Pegado fogo Em algum chicote Ali e subir do fogo Pra dentro do porta-malas Mas eu espero que vocês Tenham gostado, né Desse react que a gente fez A gente viu em detalhes Certinho o GTR Como que tá Como que tá Em questão da perícia ali Já deixa seu like No vídeo que é muito importante, tá Meta de 50 likes Quanto com todos Vocês estão assistindo Se eu tô dando um like Que é muito importante mesmo E muito obrigado Por você ter assistido até aqui Até a próxima Tchau Tchau